Tô iniciando mais um vídeo aí com o nosso canal aí, ensinando a vocês fazer uma forminha pra fazer tijolo de barro e tijolo de cimento. Esse tijolo de barro aqui é pra fazer churrasqueira. Esse tijolinho, essa forma que eu tô fazendo aqui é pra fazer aquela churrasqueira. Aquela churrasqueira pré-moldada. E faz o tijolinho também de frisar a calçada, frisar muro, esses tijolinho que faz em praça aí, que o povo faz em praça aí. Eu tô ensinando nesse vídeo e vou ensinar fazendo o tijolo também, o tijolo de cimento de concreto e vou ensinar fazendo o tijolo de barro, assando também o tijolo de barro pra fazer churrasqueira. Eu vou iniciar esse vídeo aqui fazendo, vou mostrar pra vocês aqui, passar a parte dela fazendo aqui, ó. Essa forminha aqui, uma grada com quatro, com quatro tijolos eu vou fazer nove por dezenove. Esse tijolo é, por quê? Fazendo essa grada desse também, por quê? Receba até pra você que tá fazendo uma obra aí, na sua região aí, onde você vai assistir, eu não sei. Você tá com a obra parada aí veio e tá com vontade de dar início à obra, mas tá sem o material de dar início à obra. Aí pronto, você faz uma gradinha dessa nove por dezenove, que é a largura do tijolo de oito furto também, desse tijolo de furto que nós trabalhamos com ele, dá pra você dar iniciativa à sua obra. Tanto pra sapato, que é a base, como dá pra fazer a alvenaria. Porque ele vai ser o mesmo tamanho do tijolo, dezenove de comprimento por nove de largura e seis. Eu botei seis de altura, de espessura. Tanto no tijolo de concreto, como no tijolo de barro. Vou mostrar pra vocês fazendo, assando o tijolo de barro e vou mostrar pra vocês fazendo o tijolinho de concreto também aqui, ó. Eu medir aqui todinho, tá tudo, coisa daqui, eu vou furar. Vou dar iniciativa desse vídeo, ó. Muito simples e fácil de fazer. Simples e fácil de fazer. E é isso aí, ó. Quero mostrar pra vocês um pouco do que eu aprendi assim com o tempo. Quero ensinar vocês também, porque aí você pode estar pressionando aí do outro lado, pra fazer uma churrasqueira, pra fazer no seu quintal, fazer um ladreamento no seu quintal. E aqui eu tô ensinando pra você ir fazendo, passar a passar aqui, quando faz sua própria forma em casa. Sua própria forma em casa, tanto de fazer o tijolo, que você pode fazer também o tijolo de barro, como fazer o de concreto. O tijolo de concreto, pra você frisar muro, fazer alvenaria, fazer tanque e etc, né. Várias coisas que eu tenho pra fazer com ele. Cisterna, com esse tijolinho aqui. Você vai ver, pode não estar com muita condição de comprar material caro. E aqui não, aqui você vai fazendo. Você pode fazer uma gradezinha com 4 mil fios aqui, pode fazer 3 gradezinha. Aí você enche aqui e levanta a forma aqui. Quando você levantar 3 gradinhas dessa já é 12. Eu vou dar uma pausinha nesse vídeo aqui e vou voltar com vocês quando eu já tiver furado essas duas primeiras aqui, ó. Que é o começo. Aí eu volto, vou mostrar pra vocês como é que monta, passar a passar o meio dela. E vou mostrar também, nós fazendo. Tanto de concreto, como fazendo de barro. E depois assando de barro pra você ver como é que vai ficar o tijolo de barro de churrasqueira. Esse tijolinho que é o tijolinho comum. 9, de largura por 19. Vou dar uma pausinha nesse vídeo aqui, viu? Aí pessoal, retornando no vídeo aí, ó. Vou dizer pra vocês que quando eu começasse a montar a gradinha, vou fazer o tijolo e eu voltar pra mostrar pra vocês, ó. Falei aqui pra você ver, mostra. Pera aí, eu vou mostrar assim direitinho aqui pra ver o risco e o furo. Tá vendo? Cagada com 4 peças que eu disse. Já preguei a primeira aqui pra vocês verem. Pra observar, a segunda já tá furada aqui, ó. No local. Vou botar ela no local, que ela já tá furada também aqui, ó. Só montar ela aqui no local aqui. Essa outra peça também eu vou furar ela agora. Essa outra peça aqui. Vou botar ela no lugar dela. Vou pregar ela. Vou pregar ela pra poder botar as divisoras da grade. E no que eu for continuando aqui, eu vou mostrar pra vocês aí. Pra você fazer aí também a sua casa. Na sua casa, no seu quintal. Se você quiser fazer aí, você vai vendo aí como é que falta tanto o tijolinho como o bloco. Vou dar uma pausinha aqui e nós vamos dar uma continuada. Lembrando, pessoal, que tem de ser furado. Que as madeiras aí, você arruma seca. Não aguenta pregar com o prego derripa. Aí ela racha. E a broquinha do prego eu fico com o prego mesmo. Eu enfio a broquinha com o prego. Pra furar. Pra até ela na furadeira. E você não pode pregar sem furar não. Por quê? Porque vai rachar e vai ficar perfeito o que você vai fazer. Vai ficar assim, hein? Aguardinho. Com quatro repartimentos. Aí, ó. Sai com quatro. Eu vou botar aí esse quadro aqui ainda. Eu acho que é mais ou menos assim. Aí, ó. Aí eu vou furar aqui. E já já não é volta. Vou furar aqui. Fica ligadinho aí que já não é volta. Vou furar aqui e não é volta, hein? O resultado da gradinha é essa aí. Agora, vou só lixar ela. Dar acabamento lixando ela aí. O resultado dela. Nove por dezenove. Que eu deixei a vocês aí no começo do vídeo. Pra não estar repetindo muito. Vamos ver agora o resultado dela fazendo, né? Fazendo um tijolinho de churrasqueira e fazendo bom. Até um pouco mais, né? Na frente. Eu vou preparar o material de fazer. Tanto o barro como o cimento. Pra eu fazer o teste dos dois tijolinhos. Que eu vou fazer nessa gradinha aqui. Fica ligadinho aí. Pra já a gente volta, hein? Voltando aí no vídeo, pessoal. Eu disse que ia preparar o material pra nós fazer o tijolinho manual. É o tijolinho de churrasqueira. Como eu falei no vídeo aí no anterior. No vídeo aí pra você mesmo fazer o seu tijolinho de... Seu tijolinho de... Seu tijolinho de... De fazer churrasqueira. Eu vou preparar aqui agora que eu gostei. Aí no vídeo aí. Eu vou preparar aqui, ó. Lembrando, pessoal. Que esse barro aqui tá... Esse barro aqui tá peneirado. Por quê, pessoal? Seu trabalho. Aí quando eu venho chegando em casa, pessoal. Não dá tempo pra eu botar o barro pra curtir. Aqui eu tô preparando agora. Pra vocês verem aqui como é que eu vou fazer o tijolinho pra... Eu vou mostrar pra vocês queimando ele também, o tijolinho. Eu vou fazer ele e vou assar ele. Vou mostrar aí no vídeo aí pra vocês aí. Assando ele. Aí, ó. Vou pegar a areia agora pra fazer a mistura pra tirar a liga. E vou pegar a areia agora, hein? Aí, ó. Lembrando, pessoal. Que essa areia lavada aqui que eu tô colocando é pra tirar mais a liga do barro. Pra ele não ficar tão ligado na hora que eu tô atrapando. Aí, pessoal. Eu vou dar uma amiguradinha aqui pra cá que a gente volta aí. Lembrando aí, pessoal. E após esse vídeo aqui, vai ter o vídeo fazendo a churrasqueira com esse churrasqueiro aí. O que eu vou fazer? Eu já tenho uns feitos ali. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Quando eu iniciar aqui, eu vou fazer o tijolinho e coloco pra fazer churrasqueira. Mas tem pra fazer muitas coisas, não só churrasqueira mesmo. Aí, pessoal. Tô de volta aí, ó. Já fiz quatro aqui agora pra vocês verem aí. Vou mostrar a internet aí. Vou na iniciativa mais quatro aqui. Mostra aí. Mostra aí de perto aí. Bora mostrar aí o que eu tô fazendo aí. Tem que encarcar bem, pessoal. Pra ele não ficar com falha. Por quê? Porque eu sei de cara que eu tô com defeito nas laterais. Aqui em cima e embaixo não tem problema não. Porque a massa é quem vai... Quem vai... Deduzir o tijolo, como é que vai ficar. Mas... Embaixo... Dele... E nas laterais. O principal dele é nas laterais. Tô fazendo esse tijolo aqui, lembrando. Pra não ficar muito cansativo. Isso aqui é pra eu fazer uma churrasqueira. Um fogão a lenha. Um fogão de forno. Forno. Churrasqueira. E pra cozinhar na lenha. Eu vou fazer ele com três... Com três... Nesse compacto mesmo. Aqui não tem... Não tem... Um bicho de sete cabeças pra você fazer aí não. Eu passo um pauzinho assim, pessoal. Pra tirar o excesso. Esse arrepiamentozinho que ele ficou revertero, né? Pra tirar o excesso. O que ficou em cima é só você fazer assim. Molhar a sua mão aí. Aí é. Aqui não tem... Isso aqui não tem o que fazer não. Isso aqui é só molhar a sua mão. E completar alguma faim que tiver. Lembrando que eu vou mostrar pra vocês agora o tijolo enfeite de cimento. Com essa forminha também. Só que a forminha que eu fiz no vídeo foi essa daqui. Nesse vídeo que vai passar aí, a forminha que eu fiz foi essa daqui. Eu fiz essa daqui também agora. Porque é mais ligeiro que o quatro. Porque eu vou fazer com cimento e vou fazer ela assim também. Aí, pessoal. É muito simples de levantar ele. Você pega, ó. Sem forçar muito ele. Dá uma baixadinha assim em algum canto que ele tiver. Se você tiver dificuldade aí de tirar a forma. Porque isso aqui não é, não é, não tem. Você dá uma meladinha de óleo na sua forma, pessoal. Você faz o seu próprio tijolo aí. Por quê? Por causa que aqui eu preciso de um tijolo desse. Eu tenho de furo também. Esse tijolo normal. Mas esse tijolo aqui aguenta mais fogo, mais temperatura. Pra fogão a lenha. Já aguenta mais temperatura. Agora eu vou mostrar o tijolo lá pra vocês ali. Feito. Feito o que eu fiz hoje, já de manhã. Esse daqui eu tô fazendo agora. Vou mostrar pra vocês aí o tijolo que eu já fiz de manhã. E o tijolinho que eu já fiz ontem. Aí eu vou mostrar pra vocês agora. Aí, pessoal. O tijolinho que eu fiz hoje aí, já hoje. Tá mola. Eu vou mostrar pra vocês que tá mola. É que eu fiz lá de manhã, ó. O tijolinho que eu fiz hoje, de manhã. Aí ele tá assim ainda. Aquele tijolo vai ficar assim. Só que esse barro aqui não é daquele barro ali, não, pessoal. Esse barro aqui é desse aqui, ó. Barro de açude. É lama de açude. O meu povo pode ver no vídeo aí que aquele é mais vermelho. Esse aqui é mais curto, hein. Porque esse aqui eu peguei. Ele de açude. Misturei com esse aqui, ó. Aí pra eu fazer um teste. Esse aqui saiu melhor. Por quê? Saiu mais bem acabado. Mas ele... Esse barro aqui dá muito trabalho de sair da forma. Aí eu já não vou fazer com esse barro aqui. Vou fazer com aquele lá. E o tijolinho de cimento é esse aqui. Pra frisar o mulo que eu fiz pra vocês aí. No vídeo aí, ó. Pra fazer calçado, pra fazer muro. E pinta nas praças aí. Pra você trabalhar com ele assim, ó. Ou escama de peixe, ou frisado. Aí quem vai... Quem vai ser o seu critério aí. Esse aqui eu fiz hoje de manhã. Isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz hoje de manhã. Isso aqui pode ver que eu fiz hoje de manhã também. Esse tijolinho aqui, ó. Pode ver aí, ó. Esse tijolinho daquele lá. Isso aqui é daquele barro lá. Aí quando eu assar ele, ó. Ele vai chegar pro ponto na medida. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe cada um de vocês aí que assistiu esse vídeo aí. Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí